O empate do Flamengo ainda tá dando o que falar na mídia, o Cazão chamou o Vitor Pereira de traíra, a torcida do Fluminense tá na bronca e muito mais notícias do futebol você vai ver aqui hoje no Giro do Footflix. Mas antes, se você não é inscrito no canal, bom meu amigão, se inscreve aqui agora pra apoiar o nosso trabalho, assim ó, você vai receber mais vídeos como esse, fica ligado em tudo do futebol, então não parte o tempo, vai, se inscreve agora e ativa o sininho de notificações. Lembrando galera que esse vídeo aqui é patrocinado e eu quero convidar vocês pra conhecer a 1xbet, a melhor casa de apostas do mundo, um site super confiável que já trabalhou com grandes clubes como Barcelona, Liverpool, PSG e na 1xbet você transforma tudo que você manja de futebol em dinheiro no seu bolso ao fazer os seus palpites. A 1xbet tem as melhores odds do mercado e ao fazer o seu registro, adivinha só, você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. O link pra você se registrar tá na descrição e no primeiro comentário fixado, então corre lá e já se cadastra. Agora chega de conversa, roda a vinheta e vamos pro vídeo. Rapaziada, ontem vocês já viram aqui no canal o vídeo onde o Renato Maurício Prado no canal dele já tinha dado uma esculhambada no Vitor Pereira, chamando ele de Professor Pardal. Acontece que hoje lá no programa na UOL ele foi e deu outra paulada no Vitor Pereira, se liga só. Vamos falar sério, quer dizer, não foi uma tragédia o que aconteceu. Novamente, dentro daquela tese que eu tô defendendo aqui, que início da temporada é irregular mesmo. Todos os clubes fizeram um jogo bom, o outro nem tanto. O problema é que o Vitor Pereira, eu acho que ele tá muito preocupado com essa Supercopa do Brasil. Ele não quer perder de maneira nenhuma com o Palmeiras. Mas ele nunca derrotou o Abel Ferreira, na época que ele tava no Corinthians, ele perdeu todos. Então, ele tá querendo botar o time em forma muito rápido. O Flamengo tinha jogado 72 horas antes desse jogo contra o Madureira. Não é, disse isso também, não é, não foi uma boa decisão ele escalar todos os titulares. Mas, se ele tava preocupado com o Pedro, ah, o Pedro, ele tirou o Pedro pra botar o Mateusão, olha só. Por que que ele não resguardou o Pedro, então? Por que que ele não começou com um centroavante só, até testando, botando mais um ponta, tá, pra ver o que ele poderia fazer? Ah, porque o Ayrton Lucas estava também jogando já o seu segundo jogo, ia jogar 90 minutos. Então, aí, só tinha o Marinho no banco. Se só tinha o Marinho no banco, é um erro crasso dele, Vitor Ferreira. Porque o Ramon, que deveria estar no banco, tá pra ser negociado pro futebol grego. Então, nem viajou. Mas tem um garoto na base, que já jogou, inclusive, no time de cima, né, Marcos Paulo, se não me engano, é o nome dele. É, que é muito bom na lateral esquerda. Por que que esse menino não estava no banco de reservas? Já que o Felipe Luiz ainda se recupera também de uma condição. Chegar ao ponto de ter que botar o Marinho de lateral esquerdo, é realmente pra se lembrar do Paulo Souza. É exatamente o que o Paulo Souza andou fazendo. Então, de professor pardal, a torcida do Flamengo tá por aqui, ó. Por aqui. É bom que ele pare com as pardalices. Ele ontem, ele primeiro fez aquelas lambanças todas, o Flamengo não jogou nada, o outro foi muito mal. Teve pouquíssimas chances de gol. Uma do Gabigol na trave, não houve grandes defesas do goleiro, aniversário. Enfim, foi uma noite muito ruim. Mas será que não foi ruim justamente porque ele insistiu em escalar os titulares 72 horas depois de ter jogado? E tendo uma viagem no meio disso tudo. O Vitor Pereira tem que tomar algumas decisões. Eu até entendo que ele tá um pouco numa escolha de Sofia. Porque ele vai ter poucos jogos e ele precisa se ajeitar pra jogar a Supercopa e, principalmente, depois o Mundial. Mas isso não justifica ele forçar tanto o time titular. Deveria ter poupado ontem e jogado o próximo jogo, que é contra... Agora me fugiu, quem é o que é o que é a sua? Nova Iguaçu. Nova Iguaçu. Agora não. Sabe o que vai acontecer? Ele vai jogar de novo com os titulares contra o Nova Iguaçu. Ele tá pedindo pra ter um problema físico. Pra perder um jogador importante. E aí é melhor, então... Se ele ontem tivesse entrado com os reservas e tivesse empatado, ninguém ia fazer escarcel. Porque o estadual, a gente sabe que hoje em dia vale cada vez menos. Ainda mais pro Flamengo. Que disputa um estadual completamente desequilibrado. Eu acho que o Paulo Sousa... O Paulo Sousa, olha aí. O Paulo Sousa 2, o Vitor Pereira, foi muito mal ontem. Muito mal ontem mesmo. Na escolha, na escalação do time, nas substituições. Acho que ele ontem ficou devendo e muito. Agora também, insisto, é apenas o segundo jogo dele. Também não é pra já começar a dizer, fora, fora, Vitor Pereira. Não é isso. Ele é bom treinador. Mas ele me parece um pouco ansioso demais com essa proximidade de tantas decisões. É, meu amigo, se o Vitor Pereira tá achando que lá no Flamengo, ele vai ter, enfim, o apoio da torcida, como ele teve no Corinthians, onde foi poupado muitas vezes de crítica, muito, muito diferente vai ser a situação do Flamengo. Porque no Flamengo, além de ganhar, ele vai ter que jogar bem. No Corinthians, se você for na raça, na luta, na briga, você até passa. Agora, no Flamengo, meu amigo, é jogar, ganhar e jogar bem, tá? Bom, e ainda, além de tudo, o Casa Grande teve na Gazeta, lá, enfim, participou de diversos programas e um deles foi um bate-pronto, onde ele falou do Vitor Pereira quando foi perguntado, chamando de traíra. Se liga só. O que o Vitor Pereira fez foi? Foi uma traição. Foi mentira, né? Melhor técnico brasileiro. Atual? Melhor técnico brasileiro? Cara, eu não vejo ninguém nesse momento que eu possa dizer que é o melhor técnico brasileiro. Eu gosto do Renato Gaúcho, começou bem. O Fernando Diniz, eu acho que tem que ganhar títulos, mas eu acho um bom treinador. Pra mim, o melhor treinador que tem no Brasil é o Abel Ferreira. O que trabalha no Brasil é o Abel Ferreira. Os outros têm que correr atrás. Quem deve ser o próximo técnico da seleção brasileira? Aqui no Brasil, seria o Abel Ferreira. Se fosse possível uma outra escolha, por exemplo, eu acho que o Ancelotti, junto com o Paulo Roberto Falcão, como diretor de seleção, seria maravilhoso. Mas assim, eu acho que é difícil o Ancelotti, eu ficaria com o Abel Ferreira. Qual foi o erro da seleção da última Copa? Faltou liderança. Faltou liderança. Também teve convocações com cadeira cativa. O melhor jogador que já jogou junto? Sócrates. E o que foi o Sócrates pra você? Fui um maior parceiro dentro do campo, um grande amigo no futebol. E a gente teve uma relação de amor fora dos campos, de conversas, de ideias, de shows, de direta já. Enfim, nós fomos um parceiro assim, bem completo. E quem será o campeão da Supercopa? O favorito é o Flamengo. E o paulista? O grande favorito é o Palmeiras. Brasileiro? Pra mim é Flamengo e Palmeiras. Já o Corinthians goleou a Água Santa no Campeonato Paulista e tá tudo em paz. O Neto, inclusive, mandou um recadinho pro Fernando Lázaro. Se liga só. A verdade, parabéns ao Corinthians, que jogou muita bola. Ah, jogou contra o Água Santa. Mas se perde, o pessoal que é anti-Corinthians ia arrebentar com o Fernando Lázaro. E eu tava falando hoje assim, ah, tem que cair, tem que mandar embora. Como o Duírio não soube contratar. Ganhou, todo mundo fica quietinho. E que faz parte do jogo. E que faz parte dos comentários. E que faz parte da visão de cada um. Cada um tem a sua visão de futebol. Tá tudo certo. Só que o Fernando Lázaro vai fazer um grande trabalho no Corinthians. Roger Guedes jogou muito. E o Roberto foi o grande jogador. Né? Parabéns ao Renato Augusto. Parabéns à vitória incrível. 3x0. 38 mil torcedores quanto o Água Santa. Que eu torço muito pra que o Água Santa permaneça na primeira divisão. Então o Corinthians vai brigar por muitos títulos esse ano. Pode ter certeza disso. Viu, Ante? Agora um rápido giro de notícias. Bom, primeiro a gente começa dizendo que o São Paulo, o meu tricolor, contratou oito estrangeiros. Quando só pode se utilizar cinco. Mas tem boa notícia aí, rapaziada. O Adolida pode se naturalizar brasileiro. Então só vão ficar dois estrangeiros sobrando. É. Como se o meu time tivesse dinheiro pra gastar. Gente, eu tô sofrendo, tá? Vou falar a verdade. Quem não tá sofrendo é o PVC, que largou a Globo pra um novo romance. Dessa vez com o Paramount e também com o UOL. Você gosta do comentarista, o PVC? Sabe o que vai ser muito legal no Mundial de Clubes? Os árbitros vão ter que explicar pro público do estádio as decisões que eles tomam no VAR. Então isso é muito bacana, né? O cara vai lá, vai no VAR, vai ver. Ó, o cara tava impedido. Ele vai no microfone e vai falar. Não sei é em que língua que ele vai explicar isso. Já imaginou se a moda pega na Libertadores? O juizão hablando para o público. E a torcida do Fluminense tá irritadíssima com o estagiário das redes sociais. Isso mesmo. Isso porque no jogo do Fluminense ele postou isso aqui. Limamei. Pois é, meu amigo. Isso não pegou nada bem pra torcida do Flusão. E olha... Enfim, o estagiário tá na reta. Toma cuidado aí, meu amigo. Que ninguém quer dizer Limamei não, tá? Não coloca isso, cara. Notícias dão conta de que o presidente da CBF está na Europa em busca de um novo treinador pra seleção brasileira e que vai insistir no Carlo Ancelotti, por mais que ele tenha dito que não quer sair do Real Madrid. E por isso eu cravo aqui pra vocês. O técnico da seleção brasileira vai ser o Abel Ferreira. Não tem pra onde correr. Treinador da seleção vai ser o Abel Ferreira. Me cobrem. E nesse exato momento, enquanto gravo esse vídeo pra vocês, tá tendo um amistoso lá. Um combinado entre o All Nars e o All Hilal, lá os times da Arábia Saudita, pra enfrentar o PSG de Messi, Neymar e Mbappé. Gostou da rima? Pois bem, meu amigo. Tá um a um o jogo. Um gol do Messi. Um gol de pênalti do Cristiano Ronaldo, depois de ter tomado praticamente um soco na cara ali, do... Enfim, do goleiro, né? Do Navas, do PSG, do Naruma, que tá no gol. E acredite se quiser. Um animal. Não sei se eu posso chamar o cara de animal. Um idiota. Idiota eu tenho certeza que eu não posso. Pera aí. Um bagre, bagre, grande bagre, chamado Bernard, que joga no PSG. Enfim, que ocupa um espaço no campo. Num jogo amistoso, conseguiu ser expulso. Como o cara é expulso num amistoso, meu Deus do céu. Pois bem, o cara fez uma falta, tá acabando o primeiro tempo agora e é isso, meu amigo. Então indo pro segundo tempo com o PSG com um a menos. Já imaginou que vergonha pro PSG, um dos maiores times do mundo, perder pro mistão da Arábia Saudita? Eita, pô, não dá, né? O Messi já tá cansado de perder pra Saudita, mas ele foi campeão do mundo. E aí, deixa aqui nos comentários o que é que você acha. Vídeo Pereira vai cair mesmo do Flamengo com essa pressão toda? Ele vai aguentar? O que você acha no Corinthians? O Lázaro vai dar certo? E de todas as outras notícias? Só não fala do meu São Paulo que me dói, por favor. Enquanto isso, rapaziada, eu fico por aqui. Deixa o like no vídeo. Valeu e tchau, tchau.